Tchauzeros! Começamos mais um rodado da NBA! Vai começar mais uma semana de vídeo todo dia aqui no canal Chua. E se você não sabe o que tá acontecendo, eu aconselho você a se inscrever no canal, porque é importantíssimo. Então vai aqui no botãozinho vermelho, clica, que as notificações chegam pra você. E aproveita e deixa seu like nesse vídeo, porque é muito importante pra gente. Porque o YouTube olha e fala, olha as pessoas gostando desse vídeo. Que legal! Vou ajudar mais o canal Chua a se propagar pelo mundo internético. Então deixe seu like, deixe seu comentário, que hoje vamos falar de NBA. Que o rolê foi louco. Já vai voltar pra ele já já, hoje vamos falar, né, de New Orleans Pelicans. A gente vai falar da derrota do Golden State. Sim, que eu gosto muito. A gente vai falar mais do Magic. Tem muita coisa boa. Vai lá pro Twitter, deixa lá sua sugestão de jogo. Eu vou confessar que essa vez eu meio que peguei os jogos que eu quis, porque mano, sério, teve jogo sensacional. E eu vou falar do Magic hoje, porque tá incrível. Vocês pediram um bó, vocês pediram um monte de coisa, mas vamos lá. A NBA tá faturando, gente. A NBA tá faturando, porque essas tretas aí que a gente posta, que a gente posta do Kevin Durant, posta do Draymond Green, posta das pretas do Draymond Green, a NBA enfia a mão no bolso deles. A faca, assim, ó. Tipo, é muita grana. Então, tipo, por exemplo, a briga entre o Bradley Bill e o Draymond Green. O Bradley Bill vai ter que pagar 50 mil dólares pra liga. E o Draymond Green vai ter que pagar 25 mil dólares pra liga. Que ele reclamou. Diz que a liga não gosta dele, que a NBA é contra ele, não sei o que. Mas, amigo, você briga toda hora, né? Então, tipo, se acalma aí, né? Outro destaque dessa rodada, eu não vou falar do jogo, mas a gente tem que falar do Yanis Atento Cupo, que mais uma vez meteu 33 pontos e 11 rebotes na vitória contra o Atlanta. Puta que pariu! Tá jogando muito MVP? Sim! Sim, eu com certeza? Eu acho que ele pode ser MVP. Também, calma, né, gente? Tá o quê? Duas semanas de NBA e três semanas? Pediram pra falar do Boston, que o Kyrie Irving tá jogando muito e o Orford jogando também pra caralho. Gente, é redundante eu falar que o Kyrie Irving tá jogando pra caralho, porque eles sempre jogam pra caralho. E o Orford é um jogador que eu adoro muito. Ganharam do Miami, de 96 a 90. Foi um jogão, mas assim, vou falar de outros jogos, mas tá aí minha lembrança do Boston, pra vocês não ficarem bravos. Beleza? Então vamos para o primeiro jogo! San Antonio Spurs and Orlando Magic! Mano, eu desacreditei. A Karol não acreditou no resultado, ninguém acreditou. E não é que ganhou assim, tipo, ah, jogou mal o Spurs. Não, 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 não. O Magic dominou! Dominou a quadra. Fournier, 25 fucking pontos. Fournier tá jogando pra caralho. O Jonathan Simmons, que jogou no Spurs na temporada passada, 17 pontos. Tá aí a lei do ex. Aaron Gordon, 16 pontos. E o Nikola Vucevic, 15 pontos. Ou seja, foram quatro jogadores que pontuaram muito. Ou seja... Mentira, isso é uma zoeira, tá? Não se fala assim. Ou seja... Parabéns, não tem do que fazer. O Spurs ficou coitado, perdido em campo. Eles dominaram, eles abriram 36 pontos durante o jogo. O time não tá forçando um arremesso. Eles tão passando a bola, eles tão jogando em conjunto. Tá bonito de ver o Orlando Magic ganhar. Ninguém imaginava que eles iam ser líderes de conferência. Eu sei que ainda tá cedo. Tem muita coisa pra rolar. Não era obrigação deles ser líder. Não era obrigação deles, acho que, nem chegar em playoff, entendeu? Isso agora é uma meta que eles colocaram, porque eles tão vendo que eles podem chegar. Mas assim, eles simplesmente jogaram melhor que o Spurs e não teve outra vitória por 87 a 114. Foda, foi foda. Spurs logo em seguida também perdeu pro Pacers com uma bola de 3 Oladipo, que vocês vão ver aí. Bolão, perderam. Segunda consecutiva. E o Magic perdeu pro Hornets. Mas foda-se, eu não vou falar desse jogo, porque tá sensacional o Orlando Magic. Parabéns, tá uma delícia de ver. Graças a Deus que a NBA tá surpreendendo a gente. Porque imagina a gente fazer 55 programas semanais sobre a NBA e todo mundo que tinha que ganhar, ganhar. Então tá ótimo, gente. Eu tô adorando. Você que torce aí pro Spurs, torce aí pro Orlando Magic, eu não tô nem aí. Tô adorando. Oklahoma e Timberwolves. Gente, Oklahoma tá complicado. Complicado não, né, gente? Calma, eles tão se adaptando. Pensa no Golden State, quando juntou todo mundo. É uma adaptação, entendeu? Tipo, você tem 3 caras ali fodas, que a gente já comentou sobre isso. Mas o Steve Adams, que também tá ajudando pra caramba, eles têm que se adaptar. Uma hora um vai chutar, uma hora um vai. Eu vou perder um jogo aqui, vou perder, vou ganhar um jogo lá. E assim, dessa vez eles perderam pro Timberwolves com o Carl Anthony Towns fazendo 33 pontos, 19 rebotes e o Jimmy Butler, que voltou depois de 2 jogos afastados por uma infecção respiratória. Mas jogou pra caralho, voltou com sangue, com sangue nos olhos. Vou falar que o Timberwolves começou jogando meio que mal, jogando bem mal. Então assim, nossa senhora. Mas terminou ainda o primeiro tempo empatado. E aí no segundo tempo, amigo, não teve jeito. E olha quem no quarteto do OKC fez 93 pontos. Sendo que eles fizeram 116 no jogo inteiro. Ou seja, eu não sei o que aconteceu. Foi complicado. Mas o jogo foi pau a pau. A vantagem foi indo de um lado pro outro. E o Carmelo Anthony teve a bola pra empatar o jogo e levar pra prorrogação. E não caiu, se vocês lembram. Eles também jogaram já duas semanas atrás. E o Wiggins fez aquela cesta sensacional que a gente mostrou aqui, então, né? Uma vez dá certo, uma vez não dá. E é isso. Então assim, o Minnesota ganhou o jogo. E o Butler, que voltou com 25 pontos, que eu já falei, fez uma enorme diferença. Passando a bola. Sabe, um cara experiente no time. E o Jeff King com 17 pontos e 10 assistências. Parabéns. Ah, e vocês pediram pra falar que o Oklahoma também ganhou. Eu sei que ganhou do Chicago Bulls, né? Mas, gente, o Chicago Bulls... Todo mundo tá ganhando do Chicago Bulls, né? A gente não deu algum coitado. Mas, enfim, era meio que obrigação o Casey ganhar do Chicago. E eu disse... Era só que me faltava, né? Era só que me faltava. 101 a 69. Vantagem boa. O que eu tenho que falar pra esse jogo é que o Ash Brook agora é o primeiro jogador a fazer um triple-double em todos os times da liga, da NBA. Menos de Oklahoma, porque ele joga lá. Ele nunca jogou contra o Oklahoma. Check. Fez check. Então, isso é uma parte interessante. A segunda parte interessante é que no avião que eles estavam indo pra lá... Eu não sei se quando eles estavam indo pra lá, eles estavam indo embora de lá. Passarinho maçou o nariz do avião deles. Tem uma foto aí pra vocês verem. Foi assustador. Falaram que tremeu. Tipo, deu uma chocoléada, não sei o quê. E o Carmelo Anthony postou essa fotinho aí que eu estou postando pra vocês também. Dar uma olhadinha. Knicks e Nets. O derby de Nova York. Knicks ganhou de 107 a 86. Aplausos pro Knicks. Primeira vitória do Knicks. Na temporada. Gente, foi suado, meu. Foi suado. Porzingão da massa, 30 pontos. Kourtney Lee, 13 pontos. Jared Shachusek com 8 pontos, 7 rebotes e 5 assistências. Ele não jogou. Ficou no banco nos últimos dois jogos e jogou pra caralho. Mas esse jogo aqui, importante falar, de um francês de 19 anos que foi draftado. O nome dele é Frank. Aqui, peraí. Entilinica. 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 Vou falar Frank. Chegou, organizou a defesa, organizou o ataque do Knicks. O Knicks estava precisando desesperadamente. Graças a Deus, controlou o jogo. Com ele no quadro, eles abriram uma vantagem de 10 pontos. Aí eles tiveram só que administrar a vantagem. Porque, né, vocês estavam precisando. O Knicks está complicado. Mas, né, no outro jogo eles ganharam do Cavaliers. Que eu vou falar depois. Não sei se acalmem. Então, assim, vocês não estavam ganhando nada. Ganharam dois jogos seguidos e do campeão da conferência. Tudo pode acontecer. Houston e Memphis. Gente, Memphis Grizzlies é o time mais badalado da NBA hoje em dia. Hoje em dia, sim. Eu sou de umas três semanas, né? Beleza. Mas é o time que está todo mundo assim. What? What is going on? Eles estão jogando pra caramba. Estão jogando bem. Estão jogando fácil. Eles estão aqui, clicaram. Sabe quando o time clica um com o outro? Está incrível. Ganharam do Rockets por 103 a 89. O banco, dessa vez, não foi o time titular que pontuou mais. O banco do Memphis pontuou muito. Destaque para Chandler Persons, que fez 24 pontos. E o Parsons, ele foi muito criticado porque ele foi draftado por 94 milhões. Ele não estava jogando pelo valor que contrataram ele. E que não tem nada a ver, né? Porque a gente sabe que draft é uma aposta. Então, se o cara pagou, amigo, você pagou. Foda-se. O cara pode machucar. Foi o que aconteceu. O cara pode ter vários problemas ou não desempenhar da forma que ele queria. Mas, nesse caso, ele fez 24 pontos com a ajuda do Mário Chalmers, com 15 pontos. E o Tyreek Evans, com 14 pontos. Os caras estavam com fome de jogo. E o Houston está meio estranho, hein? Está cansado. Está... O Chris Paul não jogou. O Barba está meio exausto. Precisamos rever isso aí. Cadê o meu MVP? O meu MVP precisa fazer pontinhos. Cleveland e Pelicans. Cara, está foda. Espera aí. Gabriela, como está a defesa do Cleveland Cavaliers? Xoxa, capenga, manca, anêmica, frágil e inconsistente. Ah, eu fiz uma piada! O ABDZ me segura, Bruno! Gente, está difícil para o Cleveland. Não sei o que está acontecendo. Foram duas derrotas aí. Uma agora com o New Orleans Pelicans, por 101 a 123. Com o DeMarcus Kezen fazendo 29 pontos, 12 rebotes e 10 assistências. E o Anthony Davis com 30 pontos e 14 rebotes. Teve também a ajuda do Drew Holiday com 29 pontos e com o Moore com 24 pontos. Eu não sei o que está acontecendo. Esse jogo eles jogaram sem o Derrick Rose. Contra os Knicks, o Derrick Rose estava e eles continuaram perdendo. A minha opinião é que meio que os times, não só com o Cleveland, mas com o Golden State, estão meio que perdendo o medinho de jogar contra eles. Não medo, não se entra em quadro com medo. Mas sabe aquela... Hum, não tem jeito. Hoje a gente vai ter que jogar muito bem. Se a gente jogar mais ou menos bem, eles vão ganhar. Sabe? Tipo, você fica com aquela pulguinha atrás da orelha, você fala Ah, eles são muito melhores que a gente. A gente vai dar o máximo e fodeu. Agora, não. Agora está todo mundo acreditando que pode ganhar do Cleveland e do Golden State. E eles efetivamente estão jogando melhor que o Cleveland e o Golden State. Fica aí a dica. Para eles abrirem o olho. Porque se eles estão achando que vai ser que nem as outras duas temporadas, não vai ser não. O Cleveland aí, ó, está penando. E tudo bem. O LeBron James deu entrevista falando Gente, sério gente, estamos em outubro. Tem muita coisa para rolar e ele tem razão. Eles têm que se adaptar, mas a galera fica meio que com a pulga atrás da orelha, né? Tipo, sinal tipo... E aí, mano? Mas vocês são um time que não é para perder para a Knicks, entendeu? Com todo respeito ao Knicks. Mas não é um time para perder para a Knicks, entendeu? Então, tipo, aí vale rever tudo a temporada. Olha lá. Abriu de novo essa merda. Abriu de novo! Nervosa! Nesse jogo aí, conseguiram voltar no jogo no terceiro quarto contra o Pelicans, mas depois voltaram a jogar como estavam jogando. E não teve jeito. O Pelicans foi superior e ganhou bem. Segunda derrota dos Cavaliers. Seguida! Então, assim... O que está acontecendo com o Cleveland Cavaliers? Suazeiros? O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários. Pistons e Golden State. Cara, o Pistons está fazendo a rapa aí. Porque ganhando o Clippers e agora ganhando o Golden State. Time da virada. Porque contra o Clippers estava 70 a 57 e eles viraram o jogo. E contra o Golden State estava 68 a 64 e eles viraram o jogo. O Golden State está com um problema muito sério de turnovers. Nesse jogo, especificamente, ele deu 25 turnovers. É muita coisa! E assim, 25 turnovers que muito provavelmente significaram em pontos do adversário. Onde você tem o controle da bola e simplesmente você entrega a bola para o adversário por mérito de defesa ou mérito de cagada sua. Mas você entrega e faz... Então assim, não adianta você meter bola de três e você ter Kevin Durant, Curry no time, o Cleiton jogando pra caralho se você é amigo. Se você dá a bola de graça para o outro time. Então assim, o Detroit Pistons não foi bobo e ganhou o jogo. Avery Bradley fez 23 pontos. O Reggie Jackson 22 pontos. E o Stanley Johnson 15 pontos. O Detroit Pistons está voando. Voando. Essa temporada eu estou gostando da NBA, viu? Vou falar que estou feliz. Ah, eu já vou falar aqui. Vai ter rodada na quarta-feira, mas aí a gente não vai conseguir gravar na sexta. Mas o que eu vou fazer? Eu vou fazer Twitter. Então rodada NBA na sexta-feira vai estar no Twitter. Então cola lá no Twitter que eu vou estar comentando joguinhos, tá? Beleza? Fiquem tranquilos que vai ter vídeo todo dia da mesma forma. A gente vai falar de basquete. Não se preocupem, beleza? Quero agradecer a todo mundo que foi na Dia das Rúpes. Lá no Palmeiras. Foi tão legal! Foi divertido, não foi? Uma energia boa, entendeu? Parabéns aos Players Ball que ganharam a última etapa. A etapa final vai ser em dezembro. A gente vai passar para vocês todas as informações. Sigam nossas redes sociais. Me sigam. Eu estou a louca do Stories. Você deveria me seguir no Stories. Porque eu sou bem legal no Stories. Às vezes gostam de mim. E vocês estão parando de ficar mandando aqueles prints tosquíssimos, entendeu? Vocês têm que mandar para o Bruno. O que vocês mandam para mim, eu apago. Tem umas que não estão tão feitas. Tem umas que estão horrorosas. Beleza? Então, até quarta-feira. Com muito basquete, se Deus quiser. Com muita vitória de time inesperado e muita coisa louca. Tá? Beijo. Tchau, gente. Nossa, como você cresceu, gente. Olha, está manchado aqui. Nossa. 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 Nossa.